Toyota Z4, BMW Supra, BMW Z4 ou Toyota Supra. A nova geração desses carros é a mesma plataforma, o mesmo motor, a mesma eletrônica embarcada, mas o Supra infelizmente não vem para o Brasil, apesar de a gente saber que tem algumas importações independentes aí. Aqui no Brasil a gente encontra essa nova geração da Z4, sendo vendida em dois modelos, 30i e 40i, com os dois motores que você já ouviu falar diversas vezes aqui no canal, B48 e B58. Aqui no modelo 30i a gente está com B48, fizemos uma programação de estágio 2, vamos falar um pouquinho dela, vamos falar um pouquinho da Z4, mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, se inscreva agora, ativa as notificações e não esquece de deixar a curtida para ajudar com o crescimento do nosso canal. Vem com a gente! Bom, esse Supra aqui na verdade está na versão Roadster, né? A Z4 voltou para aquela capota de lona mais parecida também com a Boxster, que a gente soltou aqui recentemente no canal, também um kit de estágio 2 e a Z4 ainda continua com a configuração clássica aqui da BMW com motor frontal e aqui a gente tem o nosso velho conhecido no modelo 30i, que é o motor B48. Esse B48 é o B48 B20B e a gente sabe que o B20B tem a configuração com o Water Cooler, que nem da 330i. Esse é o mesmo motor da 330i e como você sabe, a gente já programa esse carro há muito tempo. E aqui uma curiosidade, quando a gente estava fazendo aquela primeira 330i com motor B48, lá no ano passado a gente utilizou como referência dois outros arquivos, um deles era uma 530i com chassi G também e a outra foi uma Z4 30i. A gente fez um comparativo e a gente utilizou os arquivos desse carro para servir como referência. Tendo em vista que esses carros, a série 5, a Z4 e a série 3, tem propostas completamente diferentes, isso se reflete no mapa também. E analisando essas diferenças, a gente conseguiu se guiar e preparar a 330i há um ano atrás. A Z4 foi um dos primeiros carros da geração G a sair com o B48 e a gente teve acesso a essas informações desde aquela época. Demorou para aparecer aqui no canal uma Z4 com o B48, mas está aí. B48 B com sistema de Water Cooler, a mesma plataforma da 330, sempre há diferenças nesses carros, porque as propostas são diferentes, mas aqui a gente fez o que a gente já faz há muito tempo, que é uma programação para aumentar a potência desse motor. Então vamos falar dos resultados do estágio 2 que a gente teve nesse carro aqui. Vamos para lá. Então a gente recebe essa Z4 30i já com o downpipe instalado, mas na calibração original, e a gente aferiu 230 cavalos de roda e 36 kgf de torque. Depois a gente completa a instalação do kit no estágio 2 com o filtro in box e a recalibração customizada da central do B48. E a gente chega aos resultados de 275 cavalos de roda e 44 kgf de torque sem correção. A gente estima por volta de 315 cavalos de motor com uma perda média de 13% no conjunto do trem de força. E ainda como opcional, nós instalamos nesse carro, na programação, apenas no modo Sport, os estouros do escapamento. A gente deu uma realçada nesse efeito que você pode escolher na hora que você está configurando a sua calibração aqui com a gente. Eu sei que são muitos números, muitos valores de potências, muitas peças e muitos detalhes. Então se você quiser saber mais sobre esses kits que aumentam a potência do motor aqui da Z4, dá uma acessada lá no nosso site. Você vai achar um portfólio completo da Z4 com todos os motores, todos os estágios. E lá você também pode conferir todos os resultados, os ganhos de potência, os valores e até solicitar o orçamento. Acessa lá, é avgd.com.br. Eu vou deixar o link aqui embaixo e também não deixe de conferir o nosso Instagram também. Ok, então como é que fica a Z4 depois do remap? Vamos aproveitar e também falar um pouquinho da Z4 aqui, saindo da vanguard. Espero que com a capota aberta o áudio fique bom, mas vamos lá. A Z4 está na nova geração, geração G. A principal diferença é a capota de lona, parecida lá com a Boxster. A geração passada, que a gente já falou aqui no canal, era um carro de capota rígida, que nem a SLK, que é uma outra concorrente desse carro. Mas isso não denigra o carro, né? A capota é apenas um detalhe no carro. Aqui dentro eu estou praticamente numa série 3, já tenho os painéis todos digitais. Os comandos aqui de ar-condicionado, rádio, wide drive. Muito parecido com a série 3 G20. O Z4 sempre foi o carro mais leve que a gente tinha acesso aos motores turbo da marca, ou no caso da geração passada o N54 e o N20. E aqui não é diferente, a Z4 continua sendo um carro compacto, de entre-eixo curto. Com essa característica da gente sempre estar sentado atrás da roda traseira. A roda traseira está muito próxima e a gente ter essa posição de dirigir bem no chão. Sempre foi a característica da Z4, por esse motivo ela sempre foi um carro muito legal de tocar. E não foi só o interior e os motores e a eletrônica que a Z4 herdou ali da série 3. Esse carro também tem o mesmo acerto, a mesma melhoria na parte dinâmica de condução que a gente encontra lá na série 3. Só que num chassi mais curto e num carro um pouquinho mais leve. Então por esse motivo a Z4 provavelmente vai ter os melhores números aí, para quem está preocupado com números de aceleração, 0 a 100, 100 a 200, com os motores B48 e os motores B58. Carro curto, ágil, relativamente leve, certo? E com bastante potência aí depois das programações que a gente faz. Eu não vou conseguir fazer esses testes, estamos sem tempo aqui. Eu estou para entregar esse carro daqui a uma hora, infelizmente eu não vou conseguir fazer esses testes aí. Mas aqui eu estou dando só uma volta para ver como é que o carro ficou depois do remap. E vamos aproveitar então para falar também do remap. E eu vou deixar a capota aberta apesar do áudio estar vazando aí, bastante coisa. Carro no dia a dia, eu estou aqui no modo comfort. Estou simplesmente fazendo carinho no pedal do acelerador, estou a 40 por hora, vou parar agora no semáforo. Consumo idêntico ao original, não há nenhuma modificação que a gente fez nessas áreas de carga do motor. Não muda nesse cenário que eu estou só encostando no pedal do acelerador. Se a gente quiser aproveitar agora a nova reserva de potência desse carro, duas alternativas. Ou eu continuo no comfort e simplesmente piso até o final do acelerador. Ou, se eu quiser uma experiência ainda mais sensível, ainda mais dinâmica, modo esporte. Na verdade esporte individual agora. Posso passar o carro para o manual. Segura um giro maior. E o carro tem muito mais fôlego. Para a gente fazer uma ultrapassagem aí, ou manter uma boa tocada. Bom, e lembrando também que a gente botou aqui os estouros do escapamento. Como é que funciona na prática? A gente põe o motor em redução. Se eu não encostar no pedal do acelerador, nada acontece. Agora se eu retomar a aceleração, acontecem esses estouros aí. Então, repetindo. Nada acontece. Agora eu vou dar um carinho no acelerador. E o carro faz esses estouros. É um opcional. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E isso você escolhe na hora que você quiser fazer a sua calibração. Se você quer ou não esses estouros lá no escapamento. Então é isso, senhores. Mais uma geração aqui da BMW Z4, do Toyota Supra. O carro vem com dois motores hoje. Aqui a gente está no de quatro cilindros, o B48. Já mexemos há muito tempo nesse carro. Esse carro serviu de referência para a gente fazer as primeiras calibrações lá da 330 há um ano atrás. E aqui a gente tem um kit de estágio 2 para uso aí no dia a dia. Com uma reserva de potência aí. 320 cavalos. Muito mais potência para quando você precisar. E ainda com os estouros no escapamento, para quem gosta disso. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E essa aqui é a Avantgarde. O Guilherme é o Guilherme.